Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, tô com o Rianzão hoje, beleza Rian? Rian vai me dar uma força aqui, galera, a gente vai fazer um giro muito massa, cara, de sair do marcador Saída de bola ali, o goleiro solta a bola, o giro é top, cara Acompanha até o final que você vai gostar, beleza? Antes, começa a me seguir no meu Instagram, o link tá na descrição Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, galera Corre lá pra vocês poderem participar Uma bolinha top dessa aqui da Senda Athletics E um coletinho também muito massa, cara Então corre lá pra vocês poderem participar, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Ativa as notificações pra toda vez que a gente postar o vídeo você receber E deixa aquele like pesadão, né? Se você também já é inscrito, deixa o like, cara, ajuda a nós Ah, garoto, chega a hashtag 400k, hein? Bora lá, bora pro vídeo? É nóis, ah, garoto Galera, então vamos lá passo a passo, certo? Seguinte, olha Como que funciona? Você vai estar recebendo a bola, ok? Do goleiro, às vezes até um passe aqui na sua lateral Você já vai dominar Nisso o marcador sempre vem fechando, tirando muitas das vezes o passe do centro Então quando ele vem pra tirar o passe do centro, você pisa na bola Aí o primeiro passo que eu faço é o quê? Puxar pra trás e saltar com a perna esquerda pra frente Então eu faço isso, ó Um Seria esse passo primeiro, ó Um Aí se o cara vier pra te dar o bote aqui Eu salto de novo pisando pra dentro Dois E giro pra sair dele Então seria isso, ó Rapidinho Seria, ó Um Dois E saio dele Seriam dois saltos Certo? Então esse seria o primeiro salto, ó Pisou Um Segundo Dois E aí eu saio dele Deixa a bola seguir Então um exemplo, ó Reanta com a bola ali Reandei o passe Certo? Eu fiz a dominada aqui Eu faço um Dois E já saio Do marcador No caso, pessoal A gente faz esse giro É na lateral Viu? Na lateral Por quê? A tendência do marcador É sempre quando a gente tá jogando na lateral O cara tirar o passe do centro Né? Nunca que ele vai te marcar Te dando o meio pra você levar Vai te dar mais a ala Vai te apertar no canto Então você vai fazer esse giro Nesse ponto Certo? Então pra gente pegar direitinho, ó Olha aqui Pega no meu pé aqui, Vandrinho Por favor Bola tá aqui Faço um salto Um Gira Na hora que ele for dar o bote Gira de novo E segue Tá bom? Então vou fazer em velocidade agora Recebi a bola Bora Recebi Dominei Então faço um Dois Girei E fui embora Certo? Galera, a gente vai tá fazendo uns exemplos aqui Agora pra vocês poderem acompanhar E ver direitinho como é que funciona o drible aí Tá bom? Esse giro Bora lá então Bora, Rian Bora, Vinícius E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faz aí, Rion, final? Faz aí, rapaz, tá filmando lá, vai lá, tá gastando tempo. Dá um like aí, comenta aí. É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu, Rionzão. Galera, treina bastante aí o giro, é muito massa de fazer e queria que vocês deixassem sugestões aí nos comentários, cara. Se tiver sugestão, deixa aí pra gente. Lembra de ir lá no meu Instagram também, começar a me seguir lá, sempre tá rolando sorteio lá, tá bom? Pra vocês poderem participar, beleza? Velhice, o que foi que você tá dando risada aí de fora? Ó, por causa do Rion aqui, cara. O que é isso, o Rion tá começando, vai criar o canal aí também, não vai, Rion? Então, pô, é isso aí. Valeu, galera, fica com Deus, é nóis, fui!